O que é o Pitner? Ações! É, aqui vai pro final Igor primeiro Igor vai ser a primeira da ladeirada É isso aí, muito barulho pra final Eu quero ouvir barulho Eu quero ouvir barulho Tá muito quieto isso aí, eu quero ouvir barulho Igor, ladeira liberada pra você, irmão, quebra tudo Tá bem, ele do topo da ladeira pegando muito gás Começando com o Pitaiu, com o on-put O Pitaiu, meu de tarde O Pitaiu, meu de tarde